E aí gente, então chegou as telas aí do Netflix, a série Resident Evil. E o que que podemos esperar dessa série aí? Ela foi muito criticada aí, tivemos colegas aí, youtubers, ó, metendo o pau na série. Eu tive que ir lá, dar uma assistida pra vir contar pra vocês o que que é. Será que essa série teve um link lá com o jogo ou será que foi um enredo totalmente diferente? O que que eles elaboraram? Houve clonagem na série? Diz que houve muitas coisas diferentes, coisas que a gente não viu em Resident Evil. Será que essa série é melhor que o último filme ou melhor lá que aqueles outros filmes da série? Vamos conversar tudinho aqui no canal, gente. Eu vou falar pra vocês se essa série aqui, ó, vale ou não você assistir. Porque assim, ó, gente, são oito episódios, oito horas aí, vale a pena assistir. Vou contar pra vocês, fica aqui no canal. Olá, gente, aqui é o Joanes, como é que vocês estão, gente? Antes de a gente começar, gente, eu vou pedir pra quem não é inscrito, gente, é muito importante. Se inscreve no canal pra dar aquela força, porque você sabe, esse canal aqui, ele é feito pra você, ó, dar esse tipo de novidades e trazer todo esse tipo de comentários pra você. Mas bora lá, bora lá no vídeo. Bom, gente, o que que então eu achei dessa série do Resident Evil? Assim, ó, oito episódios, muita historinha. Primeiro, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já joguei todos os jogos da série, tá? E já assisti todos os filmes. Então, eu vou dizer pra vocês que essa série, ela tá ruim, mas ela também tá boa. Porque assim, se você é fã da série Resident Evil lá do game, do joguinho, você não, talvez não goste da série, não. Porque tem muita coisa aí, se pegaram os personagens aí, tipo esse monstro aí, ó, e colocaram na série, mas outras coisas aí que talvez você estivesse esperando, aguardando uma série. Ah, eu quero aquela série lá no casarão, eu quero movimentação, eu quero na cidade, eu quero lá na delegacia, eu quero zumbês, eu quero isso. Não, não. Não vai ter isso, gente. Não vai ter. Eles fizeram totalmente diferente. É uma outra realidade. É como a gente jogava lá o Resident Evil, né, do 3, daqui a pouco passou pro 4, trocou meio de 10, assim, sabe? A série é mais ou menos isso e eu vou contar pra você agora. Assim, gente, eu vou ligar e eu alerta de spoiler. Tá, porque vai ter spoiler. A série, ela se passa não em Hancock City. Inclusive, em Hancock City lá, eles dizem que teve aquele negócio da bomba nuclear, que foi tudo escondido lá pela umbrella. Então, assim, ó, realmente não é mais isso, né? Mas ela vai contar a história de quem? De uma família. Do Albert Wesker e das suas filhas, que é a Jade e a Billy. Eles vão lá pra uma cidade lá, que a gente verifica que seria, assim, ó, uma nova cidade, onde vai ter, que estão estudando lá, o T-Vírus. O T-Vírus que não nos deixa nunca, né? E a série, ela corre dentro disso, gente. Ela não vai contar muito o que seria o passado ali, mas sim, já uma devastação. Houve uma devastação do vírus, né? O planeta ali, ele já é, já tá destruído ali. Então, já aconteceu aqueles desastres lá em Hancock City. Agora, a umbrella, ela é a grande salvadora da pátria, né? Ela que tem certos núcleos ainda ali, que permanece, mas ela que faz a guarda, oferece guarda. E os zumbis, gente? E agora eu vou dizer pra vocês, por quê? O que que aconteceu aí na série? Os zumbis não são aqueles zumbis dos jogos do Resident Evil. Os zumbis são loucos, eles correm, eles saltam porrada. Parece que os zumbis até me chamam a atenção, assim, ó, da Madrugada dos Mortos, né? E meio, é uma mistura de Madrugada dos Mortos, meio com Eu Sou a Lenda. No início, aliás, da série, você parece até que você tá assistindo uma versão ali, modificada, né? Do Eu Sou a Lenda, que a guria tá lá, fazendo aquela pesquisa com, que seriam com zumbis. Gente, a proposta foi bem, foi bem colocada. Mas aquele, você tem que ver, você tem que ter aquele lance, que nem eu disse pra você, de não se apegar no jogo. Se você se apegar no jogo, que nem eu ouvi o pessoal falando aí, ah não, aí você vai dar uma nota aí pra série aí, tranquilamente. Uma nota 2, uma nota 1, vão achar uma porcaria isso aí mesmo. Mas assim, ó, se pegar um mundo de zumbis, tudo que a gente já viu, aí dá pra encaixar, gente. Dá pra encaixar. E o T-Vírus, que eu achei engraçado, gente, isso aí, achei interessante, que eles modificaram muito. Agora vocês vão entender. O T-Vírus, gente, inclusive, eles estão aplicando até nos animais, os animais estão ficando um tamanho gigante. Então nós temos um crocodilo gigante na série, nós temos lá uma lagarta gigante, nós temos aranha gigante. Então isso aí é meio que foge, assim, parece meio bizarro isso que eu tô falando, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Efeito especial. Vamos falar aqui de efeito especial, porque efeito especial a gente tem que falar. Gente, o efeito especial é melhor. Aparece o cachorro lá, ele é muito, muito, muito melhor do que aquele cachorro feito lá de computador, mal feito, mal feito. Ô coisinha mal feita, feita pro último filme do Resident Evil, bem-vindo a Hancock City. Porcaria. Aliás, que gráficos bem terríveis que são aqueles do último filme do Resident Evil. Vergonhoso, gente, vergonhoso. É uma vergonha aquilo lá, né? Bom, mas a série conseguiu superar os gráficos, né? Os gráficos, tem os zumbis lá também, os zumbis são bem feitos, os zumbis são bem feitos. Apesar de que acontece o seguinte, gente, eles já dão meio, olha que eles modificaram. Os zumbis já são cegos, já são surdos, agora só sentem o cheiro e vão atrás só pelo cheiro. Então assim, ó, já pegaram meio aquele, eu fiquei pensando meio, né, que tem aquele filme dos zumbis lá, do Brad Pitt. Eles dizem, pá, mas meio que pegaram aquele filme lá, por causa do cheiro, né? Bom, fizeram uma mistura, gente. Essa série aí, eles pegaram assim, ó. Ah, vamos pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, vamos pegar esse bicho aqui, vamos botar no filme pra dizer que é Resident Evil. Mas assim, gente. É uma série, assim, que conta a história. Ela conta dois momentos, né? A história é dividida em dois momentos. Onde lá que as filhas do Albert, eles contam a infância dela lá, no caso, na adolescência delas. E mais adiante. Onde que é o período melhor do Absorbis? Vou dizer pra vocês, porque aquele primeiro período lá bate, ó, um papo sem tramanha, gente. Mas assim, gente. A série em si, o que que eu achei da série? É de, ah, meu Deus, eu perdi oito horas da minha vida assistindo isso aqui. Não, não assiste, não perdeu oito horas da sua vida assistindo isso aqui. Se você quiser assistir, você não vai perder oito horas da sua vida, tá, gente? Mas assim, ó. Eu vou dizer pra vocês. Médio. Vai com a ideia média. Por quê? Porque simplesmente não é a melhor série de zumbi que existe pra ver. Com certeza não é. Você, aliás, aliás, gente, tem um problema aí nessa série, né? Ele tá sofrendo críticas e fortes críticas lá nos Estados Unidos. E já tem um boato que talvez não tenha segunda temporada. E aí vai lascar, gente. Porque assim, ó, ficou ponta aberta na série. Vou dizer pra vocês, ficou umas pontas que seriam pra nova temporada. E se não tiver nova temporada, gente, aí lascou de vez. Aí a série vai cair porque muitas respostas não foram dadas, né? Acontece muita coisa ali que não foi dada. Então assim, eu vou dar uma nota aqui pra essa série. E a nota pra mim é um 5. Razoável. 5. Razoável. É uma perda de tempo? Não é. Não é. Mas também não é a melhor coisa. Não é aquele fim de mundo. Eu já vi gente falando aqui na internet. Ai, mas que fim de mundo essa série é a coisa pior, coisa que eu já assisti na minha vida. Não, gente. Quer assistir pior coisa, tem outras coisas. Tem coisa pior aí. Tem coisa pior. Tem coisa muito pior. Então quem disse que assistiu coisa pior que isso aqui não tá vendo tudo. Porque tem coisa pior que isso aqui. E isso aqui é razoável. Gostou de zumbi? Razoável. Quer assistir? Razoável. Razoável. Assistam por sua conta e risco. Mas eu digo. Razoável. Não vai ser 8 horas jogando no lixo. Acho que não. Acho que não. Tá? Mas gente, assim ó. Tá aí a série. Tá aí o que eu achei realmente. Assim ó. E deixo pra vocês então. Gente, pra quem ficou comigo até aqui, eu agradeço. Peço, gente. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Pra gente continuar aqui ó. Trocando essa ideia. Conversando realmente. E vendo aqui você ficar atualizado. Já pensou aí? Você viu esse comentário aí? De repente eu poupei 8 horas da tua vida aí, hein, cara? De repente, mas vamos lá. Gente, agradeço pra quem ficou até aqui. Um forte abraço e até breve.